Eu quero agradecer a Deus pela minha irmã se preparar, né, especialmente esse bolo, porque eu não tava esperando, foi uma surpresa, essa aqui me plegou mesmo direitinho, que cada irmão seja abençoado por Deus, ser muito... Mas o senhor pensou, mas o senhor pensou aqui, todo mundo esqueceu do senhor, o senhor pensou? Eu pensei, eu imagino, não, eles vão deixar, vamos deixar tipo assim, vamos deixar de mão ali, que o que vai passar. Ele falando hoje de manhã, é rapaz, pessoas fora do Brasil lembraram de mim, os irmãos da igreja, ninguém me parabenizou. Muito obrigado, estou muito grato a Deus por você, sabe, meu irmão, por isso, amém? Eu dou uma fala aqui pra esse rapaz, irmãos, hoje nós estamos comemorando, né, que aliás foi ontem, né, dia 6, foi o aniversário do pastor Cícero, amém? E a comemoração do aniversário, ele é sempre datado dentro de uma felicidade maravilhosa, amém? Eu estou falando aqui, não estou falando de Jesus, eu estou falando da religião, não estou falando de religião, religiosidade, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de um único Deus, Criador do céu e da terra, que criou todos nós que estamos nessa terra, amém? E que nos ama, e que a palavra diz, nisto conhecerão os meus discípulos se vocês amarmos aos outros. Então Deus nos ensina que Ele é amor, que nós temos que nos amar independente da religião, amém? Porque Jesus é o único, amém? A decisão de cada religião é de cada um, amém? E neste dia, nós estamos comemorando aqui, não é? De forma, no outro dia, estamos comemorando o aniversário do nosso pastor, amém? Então eu faço essa homenagem, dizendo, não só por mim, como pela igreja, em nome de Jesus, que nós gostamos muito do Senhor, ser uma pessoa simples, que foi recebida por esta igreja, que também tem a simplicidade, que tem a humildade, que o Senhor continue sendo esta pessoa simples, que Deus lhe formou nessa simplicidade, nessa humildade, que Deus possa abençoar seus projetos, seus caminhos, porque eu sei que na sua vida existem muitos projetos, muita coisa que precisa ainda ser feita, amém? Então que Deus abençoe você, abençoe sua esposa, seus projetos, e eu tenho certeza, meu pastor, que todos os planos que Deus tem para o Senhor, vai se realizar no nome de Jesus. Amém, nós cremos. Então é isso que a igreja deseja para o meu pastor, nós lhe amamos muito, tudo foi combinado para a gente não falar para o Senhor, justamente para não causar o nosso vencedor. Não é isso que não era para ninguém para benditar para você? No nome de Jesus. Mas eu quero que o Senhor saiba que esta igreja... Foi muito acertado. Ah, sim, foi toda a ideia. Eu quero que o Senhor saiba que esta igreja lhe ama de coração, tanto que nós estamos aqui. Alguns que não estiveram, foi por motivo de força maior, o irmão Ricardo saiu, foi cuidar do pai dele, que ele tem, né, é o pai dele, mas ele deixou um abraço para o Senhor, também dizendo que gosta muito do Senhor, tá bom? Então eram essas palavras que eu queria dizer nesta noite. Aplausos. 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 Obrigado Obrigado Parabéns, Senhor, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário E também, Senhor, você vem para Juntar conosco também, para colaborar com a igreja E em nome de Jesus Estamos aqui presentes, viu? Qualquer coisa Estamos aqui, e se não não estiver presente Jesus está aí Glória a Deus E receba E receba Agora é Corta o bolso Corta o bolso Primeiro pedaço Para quem é? Desce de lá Comece de lá Isso Rapaz, a mulher profe Do jeito que eu pedi, ela fez direitinho Eu já estava estressada Eu pedi a foto para ela Não, foi do mesmo jeitinho que eu pedi Que eu via mais simples, né? Mais baratinho Aí eu já estava injuriada Que ela não mandava a foto Olha quem chegou Olha quem chegou Vai lá, irmã Regina Vai lá, irmã Regina Vai lá, irmã Regina